Fala galera, beleza? Aqui BR Gameplay, trazendo pra vocês a continuação do nosso God of War 3 remasterizado para Playstation 4. Acabamos de chegar aqui onde pode estar a Pandora, então vamos lá ver o que que acontece Vamo lá, Pandora Não tá morta não né? Não Pandora Não vai Tá bom Meu ato também então Opa Mais um olho de Gorgon né? Mais um sacrifício, beleza? Aumente energia Tava precisando mesmo né? Kratos, ajuda a me subir Claro, só bem Por aqui Uma Uma Vem garota Não Não tô fácil Tô tendo cuidado Tô tendo cuidado Tô tendo cuidado Não é você querer pra eu ter agarrado, só ter agarrado ela Círculo Que chato em Que chato em E aí Cadê ela? É aqui garoto Fica ai Mais alguém? É né? Escondendo as coisas de mim né? Vai ser legal isso Tem alguma coisa aqui? Não Entra ai garoto Vai funcionar aqui o gelo Vamos Vamos Rápido Calma Calma Vou te ajudar Vem Vou te ajudar Calma Não tem medo de dar Vamos Cuidado em Calma Pandora Tô indo Não acaba mais, é fechado Pelo menos Pelo menos Rápido. Ei. Vamos ir lá. Vamos lá. Vamos lá. Já falei que você ia morrer? Estou pronta. Por aqui. Vamos. Vamos. Vamos só pegar aqui. Vamos salvar. Vamos lá, menina. De nada. Vamos lá. 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 E a minha esperança é poder me vingar, né? Quem é você? Opa! Ah, não! Trembou no alto! Quebrar a coluna de sirene. Eliminar uma sirene dessa maneira sempre dá orb de magia. Legal! Vamos aí, galera! Só um só, mano! Não! Morre! 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 É, né? Até que não te vi. Morre! Ah, esse inimigo é muito chato, meu! É pra morrer? Vocês podem morrer? É feliz demais! Eita! Agora eu perro de vez! É bom, não é? Poder apelar? Poder apelar? Ah! Eita! Tchau, gente! Vamos lá. É Skillshare. Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! o 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